Essa 12ª edição da Feira da Agricultura Familiar aqui no Parque Costa Azul, em Salvador, realizada dessa forma presencial com as cooperativas, é uma época em que nós trazemos aqui para a capital da Bahia os empreendimentos que durante muito tempo nós tivemos a oportunidade de estimulá-los com assistência técnica, com a agroindustrialização da produção, desenvolvendo rótulos, marcas e balagens. E está aqui todos os territórios de identidade representados com suas cooperativas, suas associações, organizando, portanto, as redes territoriais como comercialização, para que assim a gente tenha condição de dar oportunidades à agricultura familiar, que está lá em cada pequena cidade da Bahia, fazendo o seu melhor, desenvolvendo as suas atividades, ajudando as famílias a ter uma renda melhor. Então, essa feira, ela sintetiza todo esse esforço da agricultura familiar da Bahia, da pujança que essa agricultura familiar nos territórios vem adquirindo a cada ano, e demonstrando assim a capacidade organizativa de gerar desenvolvimento em cada município, fortalecendo a economia local e ajudando assim a população a se desenvolver e a encontrar caminhos para a superação da pobreza e de tantas dificuldades que nós temos em cada um dos nossos municípios. A feira é a síntese de tudo isso, é a síntese desse grande esforço que as cooperativas e as associações da agricultura familiar da Bahia fazem para se colocar num mercado tão competitivo que é esse nacional e também aqui no nosso estado. A feira vem crescendo ano após ano. A primeira feira, há anos atrás, era apenas dois, três estandes e muitos poucos produtos. Na medida que ela foi crescendo, mais cooperativas, mais produtos, ela foi ficando grande. E aí, ocupando primeiro um galpão, depois um galpão e mais tendas cobertas, e depois a praça de gastronomia, ela foi ficando e se agigantando dentro ali do parque de exposições e a gente sentiu essa necessidade de trazê-la para um ambiente onde a população de Salvador pudesse conviver mais. Então, trazer para o parque Costa Azul também foi uma oportunidade da gente estreitar esse relacionamento em maior dimensão com a população da capital baiana. Daí, tantas visitas que nós estamos tendo aqui nessa feira, demonstrou que, de fato, existia uma razão para isso acontecer. Não foi nenhuma separação da Fenagro, mas você ter essa grande oportunidade de dialogar mais com a população urbana de Salvador. Então, uma grande chance para a agricultura familiar da Bahia também está aqui no local mais adequado, de alguma forma mais expressivo, onde a gente tem mais chances de obter maior volume de vendas, como o que está ocorrendo aqui. Isso é muito bom. O amor tem nessa história, se vai desagarrar, se ir pra mal pra sair, ninguém sabe explicar. O meu amor é passaria, ele só quer passar, ele só quer passar. O meu amor é passaria, seu peixe é um falçapão, seu abraço é um avaliolai, depende meu coração, depende moda de viola. Adelai, adelai, mundo do seu amor me perco, a sua renda me mudou. Foi a gira, foi tão gira que me impreceu, apaixonada, eu preciso do seu amor, Eu preciso do seu amor, Su forte me domina, Agora que começou, Se mais como termina, A guarda me acende, Pergunta sua cor, De surpresa na sua rede, O sol no seu horizonte, Quando você são boa, Agora que você são boa, Vem querer ao fim de me namorar, Vem querer ao fim de te namorar, O amor tem nessa história, Se bate, já quer entrar, Se entra, não quer sair, Ninguém sabe esforçar, Meu amor é passaria, Meu amor é passaria, Ele só quer passar, Ele só quer passar, Seu peixe é um falçapão, Seu abraço é um avaliolai, E prende meu coração, E me manda de viola, Adelai, adelai, O mundo do teu amor, Adelai, Sua renda me voltou, Foi a gira, 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 Eu preciso do seu amor, Eu preciso do seu amor, A gente precisa do amor de vocês!